Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo da granja Inova. Hoje vamos fazer uma ração de postura para nossas galinhas. Hoje vamos mostrar para vocês como fazer 100 kg de ração de alta produção para suas galinhas. Vamos mostrar o passo a passo de como fazemos a nossa própria ração e os insumos que utilizamos. Muitos acham que fazer a própria ração é muito difícil, mas não é. Com os insumos, certo? Você pode produzir sua própria ração na sua propriedade e ter uma ração de qualidade. Você vai saber o que vai estar utilizando e dando para as suas galinhas e você vai conseguir baratear a sua ração. E nessa ração que a gente faz aqui, tem um barateamento da nossa ração comprada aqui na cidade de mais ou menos 50 centavos por quilo. A nossa ração hoje está saindo a R$ 2,00, tá? Comprando uma ração pronta de postura, ela sai em média R$ 2,50, R$ 2,60. Teve épocas que chegou até R$ 3,00 a ração de postura. Então imagina só para quem faz uma ração em grande quantidade, igual a gente utiliza aqui em média uns 6 mil quilos de ração por mês. 6 mil quilos de ração, a gente economizando 50 centavos, sabe quantos a gente economiza dentro de um mês? 3 mil reais é muita grana, então vale a pena você fazer sua própria ração na sua propriedade e servir para as aves. Além de tudo, você sabe o que você está colocando na ração, tá bom? A medição de cada insumo é muito importante para ter um bom desempenho das nossas aves. Então tem que ser medido, não pode estar colocando somente a qualquer proporção, sem medida. Então a medida, ela é fundamental para você ter as aves com uma boa produção. Os insumos já estão prontinhos para a gente pôr no misturador. Já está pesado e eu vou passar a quantidade correta para vocês. E o que a gente utiliza aqui? Esse daqui é a soja. A gente utiliza 25,5 quilos de soja para fazer 100 quilos de ração, tá pessoal? Esse daqui é o fubá, esses dois aqui é o fubá. Esse saco aqui tem 50 quilos e esse outro aqui tem mais 13 quilos. Utilizamos 63 quilos de fubá. Aqui temos o núcleo, tá? Utilizamos o núcleo da FireFeed, que é esse. Esse núcleo, o nosso fornecedor, ele vende para Minas, Rio e São Paulo. Então quem for desses estados e tiver interesse em comprar, entre em contato com a gente que a gente passa o contato do fornecedor, tá bom? Esse núcleo é utilizado 2,5%. Então isso significa que vamos estar utilizando 2,5 quilos para a gente fazer os 100 quilos de ração que vamos estar fazendo hoje. Esse último aqui, o branquinho, ele é o calcário calcítico, tá? Esse calcário, ele é o calcário específico para a nutrição animal. Tem o calcário dolomítico, que é para a terra, e o calcário calcítico para utilizar em nutrição animal. Então aqui utilizamos 9 quilos de calcário calcítico. Somando todos os ingredientes, vai corresponder a 100 quilos de ração que vamos estar fazendo hoje. E eu vou mostrar para vocês essa balança, ela é muito boa para a gente poder estar pesando os insumos. Porque vocês viram que tem que ser tudo pesado corretamente. Essa daqui é uma balança de plataforma. Compramos no Mercado Livre, tem, tá? Essa daqui pesa até 150 quilos. Vou pesar aqui quantos quilos que eu estou, vamos ver. 75 quilos, hein pessoal? Estou pesando 75 quilos. Pesadinho. Então é isso aí, agora vamos pôr aqui no misturador. E depois de 15 minutos, a nossa ração estará pronta. Ah, temos mais um ingrediente também, que a gente não passou aqui para vocês, mas vou mostrar aqui para vocês. É o urucum em líquido, tá? Olha só, a gente utiliza aqui também o urucum em líquido. Esse urucum, ele é feito da semente mesmo, tá? É um produto natural e a gente utiliza na ração, na proporção de 100 ml para cada 100 quilos de ração que a gente faz. Então a gente coloca aqui no misturador e a ração, ela sai vermelhinha. Sai uma ração muito bonita e todas as galinhas que consomem essa ração, vai produzir os ovos com aquela gema vermelhinha. E esse urucum, a gente tem aqui para vender. Quem tiver interesse, entre em contato por esse número que está aparecendo na tela, que a gente envia para qualquer lugar do Brasil. Tá bom? A gente envia pelos correios. E esse daqui é um produto muito bom, que a gente descobriu, né? A gente consegue estar fazendo, é um produto natural. E a gente envia para qualquer criador que quiser, a gente vai estar enviando para vocês. A gente vende qualquer quantidade, 1 litro, 2, 5, 10, tá bom? Então vou pôr ali agora no misturador e volto para falar com vocês. Tchau. Tchau. Na hora de colocar, não pode pregar na onde tem essa parte. parte plástica aqui, tá? Então tem que tomar cuidado aqui. Tem que jogar lá direto aonde está batendo a ração. Aqui fazemos no misturador, mas dá para fazer também na enxada, na bitorneira. Então quem tiver interesse, entre em contato com a gente. E qualquer dúvida, a gente vai estar mostrando para vocês um vídeo que temos, que a gente fez na enxada. E deu super certo. Deixa aquela ração também vermelhinha. Só dá um pouco mais de trabalho, tá bom? Pessoal, a ração está pronta. E eu vou tirar aqui um pouquinho para vocês verem, fazer a comparação. Vamos ver se aqui no vídeo vai dar para vocês enxergar a cor que ficou a ração. Olha só. Galera, se vocês tivessem como ver pessoalmente, vocês iam ver como que está a cor. Mas aqui pelo vídeo já dá para perceber já. Eu vou pegar um pouquinho, vou colocar aqui. Olha só a diferença. Essa daqui é a ração com o urucum. Eu vou pegar um pouco ali que eu faço para os pintinhos. Só que a dos pintinhos é sem urucum, né? Para vocês verem como que é. Essa que eu vou pôr do lado é dos pintinhos. Olha a diferença pessoal, olha isso. Eu acho que está dando para vocês verem nitidamente a cor que fica a ração. Olha, essa daqui é dos pintinhos sem urucum. E aquela lá é com urucum. Então é isso aí galera. Espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Valeu gente, abraço e tchau, tchau. 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 Tchau.